A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro, ali era caminho de passagem. Era um caminho de passagem. A gente passava por ali. Havia burros. Havia burros para andar a cavalo. A gente passava a cavalo. Depois era uma rapariga solteira, uma rapariga nova. E depois tinha... Havia um rapaz que gostava dela. Mesmo gostava dela. E passava por ali a cavalo. E ele botava-lhe mesinho a cavalo. Depois passava por ali a cavalo. Começava com ela. E depois dizia-lhe o que fosse com ele. Mas ela não ia. A mãe não a deixava ir. E depois não a deixava ir. E depois ele ia-se embora a correr. E ela ia a correr atrás do cavalo. E a mãe só lhe disse assim. Oh, minha filha, atira com o lenço. Minha filha, atira com o lenço. Atira com o lenço que foste contigo. Atira com o lenço. Depois atirou com o lenço. E o lenço foi atrás do cavalo. E ela ficou. O lenço foi atrás do cavalo. De um devido. E há cavalo. E ela ficou. Ficou. Mas depois elas viviam ali. E ele vinha da noite e fazia-se de cego. Fazia que era cego. Eu chegava à porta delas. Eu botava-lhe uma cantiga. Chegava à porta da moça. E eu sei esta cantiga que ninguém a sabe. Acorda, maizinha, se estáis a dormir. Estava a prova à porta a cantar e a pedir. Se canta e pede, dá-lhe pão e vinho. E se não quer que siga o seu caminho. Não lhe quero do seu pão. Não lhe quero do seu vinho. Quero que a menina me ensine o caminho. Acabou-se molinho. Espiou-se marroca. Vai-te embora cego. Cai vai o caminho. Anda, aninha, anda. Passa além, além. Que eu sou curto de vista, mas vejo-te bem. Olha, aninha, olha, o cacula bem. Lindas carruagens que buscar-nos bem. Adeus, minha mãe, adeus, minha terra. Adeus, minha mãe, adeus, minha terra. Adeus, fraguinhas da cava da abelha. Ela diz-lhe essa cantiga ao lugar dela. Adeus, minha mãe, adeus, minha terra. Adeus, fraguinhas da cava da abelha. E eu, se não, uma mulher velha. E eu era novinha. Mas nunca mais me saiu da minha memória. Nunca mais. E ela não a sabe ninguém. Eu já lhe fui cantar ao padre. E já lhe cantou ao padre e já lhe assentou num livro. E cantei-lhe mais cantiga, não é? Mas esta era a mais importante para ele. Foi a mais importante com o control. Esta é uma cantiga, muito antiga, muito antiga, muito antiga, muito. Mesmo muito antiga. Mesmo muito antiga. Tem séculos. Isto tem séculos. Claro. Houve pessoas que aprenderam. Houve pessoas que não fizeram o cancelo. Eu fiz. Mas eu houve pessoas que não. E então a minha mãe... Tinha que lhe cantar esta cantiga todas as noites. Só me queria ouvir cantar esta cantiga. Então eu tinha que lhe cantar. Todas as noites. Nós estávamos na casa à noite. Eu disse, mas canta-me aquela cantiguinha que tu sabes. Canta-me. E só eu que cantava. A cantiguinha que eu sabia. Eu cantava-lhe mais. Mas ela queria esta. Gostava desta. Porque tem uma moda... É muito bonita. Tem uma cantiga... Uma moda muito bonita. E ela então gostava desta cantiga.